E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, do Diego Ribas, comentando aí sobre o Paulo Souza no Flamengo, né, a gente também tem a entrevista dele aqui falando sobre o Vene Casagrande, vamos dar uma olhada aqui então, já deixa aquele seu like aí, por favor, no começo e partiu, pessoal. Mas também vale aqui falar e ressaltar o trabalho que o Paulo Souza vem fazendo, que cara, não é fácil ser treinador do Flamengo, o Paulo é uma pessoa boa, é um cara bom, que tem conteúdo, que tá enfrentando uma situação, o Flamengo muitas vezes, ele confunde todos nós que estamos ali envolvidos, às vezes, se você não tiver muito firme naquilo que você acredita, você vai ser confundido, né, e pode se perder no caminho. Então, tô falando dirigentes que sofrem com mentira, jogadores que sofrem, treinador, porque aí é algo que alguém quer transformar, bota na conta do treinador. Querem botar algo contra o treinador, bota na conta dos jogadores, do grupinho, do não sei o que, e isso vai confundindo, você tem que estar muito firme. Então, o Paulo tá sendo muito firme, ele tem todo o apoio do time, eu falo, garanto que ele tem todo o apoio do time, nós gostamos dele, confiamos nele, é um cara que recentemente teve uma conversa com nós, sensacional, franca, direta, humilde, corajoso. Então, um cara que, apesar do pouco tempo de trabalho que nós temos agora, eu tenho um respeito grande e, cara, é o décimo terceiro treinador que eu tenho aqui no Flamengo. Com todos, eu fui leal, com todos. Eu, quando eu falo eu, falo do grupo, eu boto a mão no fogo pra esse grupo aqui. Todos nós. Com o Paulo não vai ser diferente. Esquece, vamos falar de coisa que realmente faz a diferença. Para de falar mentira, negócio de grupinho, e o treinador, que não sei o que, aqui é grupo de homem, cara. Vamos falar do porquê o jogador não tá rendendo, porquê que ele não tá rendendo, o treinador, a comissão técnica fez isso. Vamos falar de coisa que faz a diferença, que é verdade, entendeu? Não falar de coisa só pra irritar, pra confundir, pra desestabilizar, pra gerar ódio no torcedor. Porque a mentira, ela gera ódio. Imagina, sou torcedor do Flamengo, tô lendo aqui, grupinho quer derrubar o treinador, grupinho tá de má vontade, não corre, e não sei o que. Isso é sacanagem, mano, na moral, porque realmente não tem base nenhuma, né? Só Deus sabe quem é que inventou essas paradas aí. E tipo, pode ser que seja verdade, mas pode ser que seja mentira também. Não é uma informação baseada em algum fato real, né, cara? É realmente, Diego. Existe muita coisa aí muito esquisita rondando aí, né? Como torcedor, como é que eu vejo aquilo? Tá de brincadeira, meu clube, minha alegria, minha vida, não sei o que. E eu quero matar quem estiver fazendo isso. Depois quer matar mesmo, jogar, quer protestar, quer pegar, quer fazer, não sei quem. Aí vem, moça, mas o futebol tá com muita violência. Lógico, a irresponsabilidade das informações também, ela ultrapassa, né, todo o senso e ética. Como é que nós vamos fazer? Então, isso tem consequências. Então, o trabalho do Paulo tá sendo bem feito. Os resultados, obviamente, aqui a cobrança do resultado, ela é muito alta, muito grande, mas tudo tá sendo feito lá dentro pras coisas acontecerem da melhor forma possível. O sucesso dele, do Paulo, é o nosso sucesso. E o fracasso dele é o nosso fracasso. É isso, pessoal. Na moral, não tem o quê, né? E tu vê que o Diego, ele realmente tem um problema com esse negócio de notícias falsas aí, né? Que, assim, um recado que eu tinha pra dar pra aquele rapaz, eu dei. Não falando dessa questão de mentiras e tudo, de irresponsabilidade que você falou, teve um vídeo meu. Essa semana teve esse vídeo aí. Esse vídeo meu. Que, assim, um recado que eu tinha pra dar pra aquele rapaz, eu dei. Não foi o primeiro. Quando você diz que não foi o primeiro, significa que você já tinha falado qual é, cara? Eu já tinha dado um recado pra ele lá no ano passado. Por que que acontece? As pessoas acham que, ah, mas esse grupo, igual falaram, não sei o quê, esse grupo tá acomodado, vive de 2019. 2019? Começou lá em 2016, você falou, duas finais, Sul-Americana, Copa do Brasil, não ganhamos, depois vem 2019, ganhamos tudo o que ganhamos. 2020, campeão brasileiro, que terminou em 2021, ano passado. Terminou ano passado. Depois, final da Libertadores, segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Vocês acham que é fácil fazer isso? O mesmo grupo continua, além de ganhar, continua sempre brigando por títulos. E os adversários nos conhecendo cada vez melhor. E os adversários se reforçando cada vez mais. Então, querem vender que, tipo, perdeu aquela vontade que agora é um grupo que não vence. O grupo é mais do que vencedor, meu amigo. O trabalho do Rogério Senna foi um trabalho bem sucedido aqui no Flamengo. Foram três títulos. Supercopa, Carioca, é fácil, Carioca, não sei o quê, mas se perde é uma tempestade. Tudo bem, nós temos uma responsabilidade maior de ganhar o Carioca e assumimos ela. Então, ele ganhou, Supercopa ele ganhou, Campeonato Brasileiro ele ganhou. Do Renato Gaúcho veio pra cá, teve um momento do time brilhante, segundo colocado no Brasileiro, segundo colocado na Libertadores. Tava ali, tá ali, continua ali. Não, vai mudar tudo porque esse grupo, não sei o quê. Se quiser mudar tudo, muda tudo, mas o risco de dar certo é ajeitar o que já existe, não é refazer tudo, não é refazer tudo. E as pessoas acham que, ah, mas o momento vai ter que refazer. Cara, essa frase ficou muito mal formulada, cara, na moral. Olha só, preste atenção como ele não falou nada nessa frase aqui. Tudo saiu... Se quiser mudar tudo... Ó, se quiser mudar tudo, muda tudo. Muda tudo, mas o risco de dar certo... Se quiser mudar tudo, muda tudo, mas o risco de dar certo é baixo ou é alto? Vamos ver o que ele falou. É ajeitar o que já existe. É ajeitar o que já existe. Não faz sentido nenhum essa coisa. Mano, você vê... Cara, eu tô falando pra vocês, hoje em dia, existe um problema sério na linguagem, cara. Eu tô falando sério com vocês, mano. Parece que tem medo de reconstrução. Meu amigo, eu sou bem resolvido na minha vida. Nessas coisas não me assustam. Pelo contrário, me dá prazer participar. Tô com 37 anos. Vocês acham também que não cansa, não é desgastante. É prazeroso pra caramba. Mas eu quero viver os processos também, meu amigo. O que é a renovação? Vem cá, vamos fazer a renovação. Como a gente pode contribuir? Porque nós temos muito o que contribuir, os jogadores que estão ali. Eu, Felipe Luiz, Diego Alves, Rodrigo Caio e todos os jogadores que estão ali. Então vamos fazer essas coisas de mão dada. Por isso que não foi fracasso. O time continua forte, o time continua com a mentalidade muito boa. E é sempre assim que nós vamos continuar. É sempre assim que nós vamos fazer e que as pessoas têm que entender. Então, assim, eu falei pra esse rapaz em 2021, quando ele falou, porque... Eu não sou alienado, tá, Igor? David, eu não sou alienado. Eu sei que a pandemia trouxe situações difíceis. Principalmente essa crise sanitária que nós tivemos. Pessoas desempregadas. Pessoas desempregadas. Na parte de comunicação, o jornalismo não foi diferente. Muita gente perdeu o emprego. O jornalista que estava ali pra fazer a redação, não sei o quê, ele ficou sobrecarregado. Porque saíram muitos funcionários também. Às vezes o cara está sobrecarregado. A dinâmica cada vez mais de informação, pá, 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 saindo. O cara, às vezes, não tem tempo de averiguar a veracidade daquela questão. Então, fica uma situação difícil e bombardeando informação e o cara tem que se posicionar e não sei o quê. Eu sei de tudo isso. É difícil. Tanto que eu relevo muitas situações. Principalmente se for profissional. O cara está falando besteira pra caramba. Não é isso. Vai estar falando besteira. Beleza. Agora, quando você vai falar do caráter, fazer alguma acusação grave do caráter da pessoa, irmão, aí você tem que averiguar. Você tem que ser responsável. Se não, vai ter consequência. E eu quero a mensagem que eu quis passar, que é assim. Eu não sou um cara de disseminar ódio e nunca serei de raiva. De jeito nenhum. Falei pros meus companheiros. Reuni o time lá. Falei, pessoal, nós temos que ser inteligentes, estratégicos. Raiva não. E tudo, não sei o quê. Aquela foi uma posição minha, pessoal. A consequência, as responsabilidades, elas são minhas. Mas, se o cara fez isso, foi oportunista lá, quando nós perdemos do Ceará, uma derrota que todo mundo falou, agora o Flamengo não briga mais pelo título. Aí ele vem e faz uma matéria, bum, ele e o outro também. E minhas mensagens têm direção. Eu citei nome e falei, tem direção. Porque uma vez ouvi do PVC, ele fez um texto lá que eu não concordei. Mas ele falou, quando for falar alguma coisa, fala nomes. Não generalize, vocês da imprensa. E eu não generalizo, não são vocês da imprensa. Não, não são. Tem nome. Eu dei o nome dele lá atrás, quando ele perdeu, por exemplo, no Ceará, perdeu tudo. Ele vem Diego, isso, Diego, aquilo. Acusando o caráter mesmo. Muda treino, faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, como é que pode? Deu o recado lá para ele. Só que de lá para cá, não mudou. E continua acontecendo, continua acontecendo. Pontualmente, continua acontecendo. E eu acho que é uma atitude covarde e desleal. Isso. Então, isso vai acontecendo. Só que tem uma consequência. E o momento de se posicionar, quem decide sou eu. Eu vou falando tudo, vou aceitando. Mas o momento que eu achar que eu tenho que posicionar, eu vou me posicionar. E eu não dependo de resultado. Ah, o time está ganhando, o time foi campeão. Agora fala, não. Eu falei lá quando foi campeão. Depois desse jogo do Ceará, eu falei também. Que falaram que a gente não ia mais conquistar o título, eu falei. E agora, no CT, eu fiz aquilo lá que eu fiz. Porque eu achei que era aquela reação que eu tinha que dar. A minha indignação com essa mentira e irresponsabilidade que gera ódio nas pessoas, que rotula muitas vezes pessoas injustamente. Muitas vezes ela tem a chance de mudar aquilo e tempo para mudar aquilo. E em outros momentos ela não tem. E fica rotulada. Então, a mensagem que eu quis dar, que eu entendo toda essa dificuldade que a imprensa fala. Mas quando for falar de caráter de pessoa, seja responsável. Ou então... É isso, pessoal. Na moral, aqui o Diego. Interessante ver o lado dele, cara. O lado dele faz sentido realmente. Ele mostrou aqui que ele entende, né, cara. E assim... É isso, né. Infelizmente o jornalismo, a imprensa e tudo. Todos os veículos de comunicação aí. E eles têm uma tendência a serem um pouco exagerados, né. E criar coisas que talvez não sejam bem assim na realidade. Porque o sistema funciona dessa maneira, né. O sistema recompensa notícias bombásticas, né. Notícias que são meio, mais ou menos. E todo dia você tem que produzir uma notícia. E se não tiver notícia? E se não tiver o que dar de informação sobre o Flamengo? Qual que é o assunto do dia, entendeu. Então sempre tem que criar alguma coisa nova. Tem que inventar alguma coisa nova, né, rapaziada. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, por favor. Que é muito importante. E é nóis. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.